As armas já estão nas mãos, o alvo está na mira. Agora basta apertar o gatilho e saber se vai acertar o tiro. Pois bem, nós estamos aqui no segundo torneio de tiro esportivo com carabina de pressão organizado pela Agromarina, aqui na cidade de Pedreiras. Contando com a presença de diversos competidores, um torneio que promete mexer com toda a cidade e principalmente levar informação até você. Fizemos o primeiro torneio ano passado, que também aconteceu no terceiro domingo de maio. Foi um sucesso. Esse ano está acontecendo também no terceiro domingo de maio, já superou todas as expectativas do passado. Queremos aqui deixar um agradecimento especial para os atiradores que vieram das mais distantes cidades do Maranhão, ver pessoas do Piauí e do Pernambuco. Ficamos muito satisfeitos pela confiança. Esse evento é promovido pela Agromarina, é um incentivo para a prática de tiro. Daqui nasce mais ou menos um... Pode ser que você passe a ser um atirador desportista de armas de fogo, como revolte, pistolas e carabinas. Olha, Edivan, o que eu percebi aqui é que nós temos algumas faixas, nós temos pessoas que estão orientando, olhares atentos, ou seja, tudo o que está acontecendo aqui é com extrema responsabilidade. Claro, sim. Isso aqui é o nosso nome, é a cara da nossa empresa que está aqui e nós precisamos ter toda a responsabilidade. Nós prezamos muito pelos nossos clientes e aqui no evento pelos atiradores e pelo público presente também. Agradecemos todo o público presente e nos deixa muito feliz essa plateia que se encontra aqui hoje. Olha, agora a melhor parte. Eu quero saber como é que funciona esse torneio, tem alguma premiação, como é que é? Esse torneio tem uma premiação, sim. Aqui terão os três primeiros colocados, levarão, além de troféu e chumbos, levarão os três primeiros, cada um leva uma carabina, do quarto para o décimo só, os troféus e chumbos. Eu acredito que a premiação deva ser em torno de 4 a 5 mil reais. Então fica aí, o segundo torneio está acontecendo e em breve teremos o terceiro também. Fica aí o convite, com a permissão de Deus, para o terceiro domingo do ano que vem. Quais são as diferenças, as principais características dessas carabinas de pressão? Olha, a carabina de pressão, ela é um tiro esportivo que ela é olímpica, entendeu? Então a região aqui de Pedreiras, Barra do Corda, Presidente Dutra, essa região aqui, ela está sendo muito usada, esses grandes torneios. Para você ter uma ideia, em Barra do Corda tem um rapaz que ele se encontra aqui, ele faz um torneio todo, um torneio toda semana em Barra do Corda. E agora os grandes torneios estão sendo patrocinados pela Água Marina, esse já é o segundo, nós alcançamos 70 inscrições. E a carabina de pressão, ela é o pontapé inicial para você tirar, fazer um curso de tiro para comprar uma arma para a sua defesa. Então tudo começa com a carabina de pressão. É essa que é a etapa inicial. E como você vê, tem muitos atiradores, muitos adeptos a essa modalidade. Olha, eu percebi que nesse segundo torneio de tiro esportivo com carabina de pressão, nós temos o apoio da CBC e da Tauros. Eu quero saber como é que tem sido a receptividade de vocês aqui em Pedreiras. Olha, a gente está muito satisfeito com o trabalho que a Agro Marina, através do Edvan, que é o revendedor da Tauros e da CBC na região, ele tem dado muita importância para isso. E a Tauros e a CBC juntas, porque hoje é um grupo só. A CBC comprou a Tauros há três anos. E a Tauros, para quem não sabe, é a empresa que mais vende arma no mundo. Exporta para 100 países e é 100% nacional. Então a Tauros, através do seu presidente, me deu toda a carta branca para a gente patrocinar esse torneio. Então, como a gente acha uma pessoa igual a Edvan, da Agro Marina, em que se interessa, a gente fica muito satisfeito. Mesmo eles estando lá no sul do país, que a Tauros fica no Rio Grande do Sul e a CBC em São Paulo, a gente, como representante, está dando o maior apoio para a Agro Marina e para todos os atiradores da região. Nesse segundo torneio esportivo de carabina de pressão, a gente percebe que tem diversas pessoas aqui. Mas fica um aprendizado. O principal deles é uma das diferenças entre o porte e a posse de arma. Você pode explicar para a gente agora? Sim. Eu vim exatamente nesta competição de carabina de pressão, também dar orientação para aqueles atletas que querem tirar a posse de arma de fogo, bem como galgar o porte, porque uma coisa depende da outra. A posse de arma é exatamente você adquirir uma arma para a sua proteção e a proteção da sua família e dos seus bens. E esta arma tem que ficar, obrigatoriamente, em sua residência. O porte de arma já é você ter a autorização de ter esta arma consigo. Você poder andar com esta arma para a sua defesa pessoal. Evandro, outra coisa bacana é que tem gente que pensa que uma arma pode ser conseguida de qualquer forma e já tem outras pessoas que pensam que existe uma burocracia enorme. Nada melhor do que falar com alguém que entende do assunto. Como é que a gente faz para conseguir uma arma? Bem, para a obtenção de arma de fogo, para a aquisição de arma de fogo, a pessoa interessada, ela tem que ser maior de 25 anos, ter residência fixa, possuir uma profissão lícita e não responder a inquérito penal ou criminal. E, junto com as suas documentações, identidade, CPF, fazer a solicitação, hoje tudo está sendo feito no site da Polícia Federal. Você faz, acessa o site, lá no site você vai ter o ícone de aquisição, faz todo o cadastramento do requerimento, encaminha de forma digital a Polícia Federal e, posteriormente, você só precisa levar as documentações como foto 3x4 para a sede da Superintendência Regional do Maranhão ou dos outros postos disponíveis e aguardar o deferimento da sua solicitação. Lembrando que tem que ser declarado a efetiva necessidade da aquisição de arma de fogo e também declarar se sua residência possui crianças ou pessoas com problema mental e que, caso haja, você assegure, garanta, declare que você tem um local adequado para poder guardar esta arma que você está solicitando. Olha, o torneio aqui é um torneio sério, um torneio onde tem atiradores de vários lugares aqui do Maranhão e até de fora do Maranhão, isso aí é uma iniciativa do nosso amigo Edvan, lá da Água Marina e um ambiente familiar, como você disse, famílias aqui, crianças, mas tudo dentro da sua segurança, das suas normas. O campo de tiro aqui está totalmente longe aqui de onde é, com a distância segura aqui dos telespectadores e é isso, a gente, que somos esportistas, eu como secretário de esporte, apesar de torneio não ser entre eles dela, mas tenho que comparecer aqui para poder prestigiar e tudo que for esporte a gente está envolvido. Agora eu quero saber, há quanto tempo você pratica o tiro esportivo? O tiro esportivo já tem bastante tempo aí, entendeu? Junto lá do clube de tiro cobra lá, que a gente já foi em campeonatos em São Luís, de tiro esportivo também, entendeu? E já tem um certo tempo, não sei te precisar agora há quantos anos, mas já tem um tempinho.